Música Olá, deixa eu ir, né? Obrigada. Duas imagens que eu acho bem bacana, que é normalmente o espaço do livro na sociedade, normalmente está ligado com jogador de futebol, cantor. Como técnico de farmática, como médico, isso que eu estava falando, a gente poder se rever, usar essas ferramentas, mostrar novos horizontes. Foi uma coisa bacana, no último ano que eu estava no GESAC, que nós tínhamos uma formação e parceria dos institutos federais, e nessa época estava iniciando um processo de certificar pessoas pelo conhecimento de vida. Não sei se falando de lei de diretrizes em base, tinha uma coisa que não foi muito implementada, que é esse. Por exemplo, eu sou autodidata, eu não tenho formação acadêmica, e é uma coisa que aparece na lei, mas não é muito implementada, e começa a ser implementada através dos institutos federais. Então você pega a pessoa que é um eletricista, ele faz um conjunto, faz uma prova, e se ele passar, ele tem um certificado técnico. Tipo, meu pai é pedreiro. Ele cata uma casa, um mestre de obra, ele cata um terreno com planta e deixa uma mansão construída, que eu sou até a quarta série. Tem muitos lugares aqui em São Paulo que são feitos por engenheiros, que negros, no Rio de Janeiro e no Brasil, que eles são autodidatas, e construem muitas coisas de São Paulo. E hoje tem mais estudo, por exemplo, a Rebouças, que era um dos dois irmãos negros, adolescentistas, que construíram um monte de coisas de São Paulo. Então, até que essa coisa da educação, o quanto a gente, às vezes, o negro tem dificuldade na escola, no aprendizado, pelo jeito de ensinar a matemática, sendo que de outro ele poderia aprender melhor. E ajuda até na... Pôde pensar, por exemplo, que... Não sei se eu vou comentar aqui em algum momento, tem um cara que se chama de Anark. O Mark é de Anark. Sempre eu vou falar dele. Ele é considerado um dos caras que construiu o computador. Ele é negro. O computador era enorme. Ele, para virar um computador pequeno, o Mark Thean, ele... Das nove patentes, três é dele. Ele virou o primeiro sócio da IBM. Então, a gente tem computador em casa hoje por causa dele. Mas não falam dele. Falam Steve Jobs. Isso é uma coisa curiosa. O primeiro software desenvolvido no computador foi uma mulher que desenvolveu. Pô, Lovelace. Adelago Deyce, acho que assim fala. Pô, não falam disso. Eu acho que, se falar mais dessas coisas, tanto, por exemplo, que uma mulher pode acreditar mais, porque, quando a gente não se vê nos espaços, a gente não acredita que é possível. Quando a gente passa a se ver, potencializa. Então, para o uso de tecnologia, por exemplo, esses dois casos, acho que é uma coisa que avança. E aí, a questão da cultura digital, potencializar isso. Ah, aqui é algo que é digitado. Obrigado. Bem, introdução. Deixa eu só ver, mostrar as duas. Segundo o site da BBC, quando chegou o imperador a Abu Bakari, no Brasil. Qual a palavra dessas é de origem banto? Moleque, a dojur, a xé. Por fim, tem dez perguntas aí. Tem uma outra que eu acho bacana também. Qual é o nome científico do arroz quimambola? Então, descobriram que a galera, quando foi trazida da África para cá, trouxe os cabelos, sei lá onde eu estou indo, dá para guardar dentro do meu crespo, algumas sementes. Eu vou plantar. E trouxeram um arroz que era um comido no Brasil, um proibido, depois foi proibido. E estão resgatando esse arroz, isso é um arroz quimambola, e é um arroz de origem africana. É bem interessante. Hoje usam muito, no norte, no alés, para alimentar animais. Mas é um arroz muito mais nutritivo. Ele dá em diferentes tipos de solo, não só alagado, mas seco. tentou tomar um estudo. Por fim, a ideia é usar o laboratório e direcionar. Se a gente procurar web citana na internet, tem web citana para tudo. E aí, a gente está com uma ideia agora, criar novas perguntas, novos ingredientes, que a gente conseguiu passar no edital aí. E vamos criar mais ferramentas para trabalhar a Lei 10.639. Essa é a ideia. Ah, já concluindo. Essa é uma imagem muito bacana. Não sei se vocês já viram falar de telecentros. Foi um projeto que começou aqui em São Paulo, pelo governo da Marta. Hoje, o Brasil e o mundo foi multiplicado a ideia, reproduzido a ideia. E para cada lugar, ajustou a ideia de telecentro. Nessa época, no Gessar, porque São Paulo tem a ideia que tinha que ser dez máquinas para ser um telecentro, um espaço, tem todo o formato. Nessas viagens no Gessar, a gente meio que desconstruiu um pouco disso. Um computador está legal na comunidade. Três está bom, porque não tem energia, porque eles não querem ficar o dia inteiro no computador, porque eles têm um monte de porquês. E essa imagem aqui, de um telecentro, não sei em que lugar do mundo, na África, eu acho muito bacana, que é um espaço multiuso. O espaço do uso do computador não é só para o uso do computador. É um espaço público. Oi? É esses espaços compartilhados. Isso. Acontece mil coisas. Sei lá, as crianças brincando com o animal, enquanto está tendo uma reunião, enquanto tem uma pesquisa ali. É um espaço a mais na comunidade. ele não é um espaço... Por exemplo, eu vim em vários casos, quando eu comecei a mexer no... Tem uma cidade aqui, Arujá, não sei se vocês conhecem. Eu morei um período lá e tinha um laboratório que ficava fechado, que é o comum no país, os laboratórios que ficam fechados. E o diretor deixava eu usar e eu comecei a deixar outras pessoas usarem comigo. E ficava fechado. Mas é um espaço meio que sagrado, assim que ninguém pode ir pôr o pé. E num caso, por exemplo, no Amapá, tinha computadores que já estavam dois anos fechados nas escolas, nas comunidades que moram. E tinha um que não estava, porque a diretora era da comunidade. Ela falou, estou três meses para ligar essa máquina, se não ligar eu ligo. Tito feito. Porque é uma coisa que ela achava, acreditava, que era bom para a comunidade dela, e ela não ia esperar os técnicos, não sei o quê, lá de não sei aonde aparecer. Então, tem essa coisa da identificação que a pessoa da comunidade, alguém queira construir, avançar, levar essas tecnologias, pensar metodologias, conteúdos para trabalhar isso de acordo com a comunidade. E para a gente, por exemplo, na comunidade, nos Yolapiti, tivemos que ajustar um monte de coisas. Porque eu já tinha ido nos pataxós na Bahia. Foi uma coisa. Nesse foi outra coisa. Então, a ideia de trabalhar a informática em outros espaços de formas diferentes. E aí o menininho está ligando, né? Oi? O papazinho no poste aí. Não tem a ligação. Não tem o papaz. Não tem o que é. Espito tudo aí. Aí sim, hein? Obrigado. Obrigado.